Lendas Episódio 17 e Elias e o Desafio aos Profetas de Baal Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre uma da histórias mais impressionantes do Antigo Testamento. Elias e o Desafio aos Profetas de Baal. Você sabe o que aconteceu nesse episódio? Descobriremos juntos. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e, para abençoar outras pessoas, bom, vamos ao que interessa. A história de Elias e o Desafio aos Profetas de Baal está registrada no livro de 1ª Reis, capítulo 18. Elias era um profeta de Deus que vivia em Israel, um país que estava sob o domínio do rei Acabe. E da rainha Jezabel, esses governantes eram idólatras e adoravam o Deus falso Baal, que ele. Acreditavam ser o senhor da chuva e da fertilidade, eles também perseguiram os profetas de Deus e os mataram. Deus, então, enviou Elias para confrontar Acabe e anunciar que não haveria chuva nem orvalho na terra por 3 anos e meio, até que ele dissesse o contrário, essa foi uma forma de Deus mostrar que ele era o verdadeiro Deus, que controla a natureza e que não tolera a idolatria. Durante esse tempo de seca, Elias se escondeu no deserto, tendo sido sustentado por Deus. Milagrosamente, ele foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne duas vezes ao dia, 1ª Reis. 17, 6, depois ele foi para a cidade de Sarepta, onde uma viúva pobre lhe deu hospedagem e comida. Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva, de modo que eles não faltaram durante todo o período. Da seca, 1ª Reis 17, 8 ao 16, Elias também ressuscitou o filho da viúva, que havia morrido, 1ª Reis 17, 17 ao 24. Depois de 3 anos e meio, Deus mandou Elias voltar a se encontrar com Acabe e propor um desafio. Ele chamaria todos os profetas de Baal para o Monte Carmelo e ali eles fariam um sacrifício ao seu. Deus, o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Acabe aceitou o desafio e reuniu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias também convocou todo o povo de Israel para assistir ao confronto. Ele disse ao povo, Então, Elias deixou que os profetas de Baal escolhessem um dos dois bois que estavam ali e o preparassem para o sacrifício. Sem acender fogo, eles deveriam invocar o nome do seu Deus e pedir que ele mandasse fogo do céu para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram isso desde a manhã até o meio-dia, gritando, Baal, responde-nos, mas... Não houve resposta alguma, eles pulavam ao redor do altar que haviam feito, mas nada acontecia. Elias começou a zombar deles, dizendo, Gritem mais alto. Afinal, ele é um Deus. Pode ser que esteja Meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser acordado, então eles. Gritaram ainda mais alto e se feriram com espadas e lanças, conforme o seu costume, até ficarem ensanguentados, mas não houve resposta alguma. Ao meio-dia, Elias disse ao povo, Cheguem-se a mim, eles se aproximaram dele, e ele reparou o altar. Do Senhor, que estava em ruínas, ele pegou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem Deus tinha dito, Seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em Honral. Nome do Senhor, depois fez uma vala ao redor do altar, grande o suficiente para Conter duas medidas de sementes. Ele arrumou a lenha, cortou o boi em pedaços e o colocou sobre a lenha, então disse ao povo, Encham quatro jarras grandes de água e derrâmena sobre o holocausto e sobre a lenha, depois disse, Façam-no novamente, e eles o fizeram novamente, disse ainda, façam-no pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez, a água escorreu do altar, chegando a encher a vala. Na hora do sacrifício, o profeta Elias se aproximou e orou, Ó, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fizestas coisas conforme a Tua palavra, responde-me, ó, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Imediatamente caiu o fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água na vala. Quando o povo viu isso, prostrou-se com um rosto em terra e gritou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou ao povo, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E eles os prenderam, Elias os levou para o vale de Kizom e ali os matou. Depois disso, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Enquanto Acabe foi fazer isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar, ele foi, olhou e disse, não há nada lá, sete vezes Elias mandou, volte e olhe, na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena. Quanto a mão de um homem está se levantando do mar, então Elias disse, vá dizer, Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e caiu uma forte chuva, Acabe. Entrou em seu carro e partiu para Jezeel, a mão do Senhor estava sobre Elias, tomando forças, ele. Correu à frente de Acabe todo o caminho até Jezeel, essa foi a história de Elias e o desafio aos profetas de Baal. O que podemos aprender com ela? Podemos aprender que... Deus é o único Deus verdadeiro e vivo, que tem poder sobre todas as coisas, ele consegue enviar. Fogo do céu para consumir um sacrifício encharcado de água e de enviar chuva depois de um longo. Período de seca, ele é soberano sobre a criação e não depende de nada nem. Ninguém para realizar a sua vontade, Deuteronômio 4, 35. Deus não divide a sua glória com ninguém e não aceita a adoração a outros deuses, ele é zeloso. Pelo seu nome e pelo seu povo, ele não tolera que seus filhos se desviem da sua verdade e se... Prostrem diante de ídolos vazios e impotentes, ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Alma, mente e força. Isaías 42, 8, Gêso do 20, 3 ao 5. Deus honra aqueles que são fiéis a ele e obedecem a sua palavra, ele protege, provee e capacita-os. Seus servos para cumprirem a sua missão, ele confirma a sua palavra com sinais que seguem os que... Crêem, ele recompensa os que o buscam diligentemente. 1 Samuel 2, 30, João 14, 21. Deus responde as orações dos seus servos com sinais e maravilhas, ele ouve a voz dos seus filhos. Quando clamam por ele em confiança e fé, a história de Elias e o desafio aos profetas de Baal é um... Poderoso testemunho do poder e fidelidade de Deus. Ao finalizar essa narrativa, podemos perceber que, após a demonstração do poder de Deus no monte... Carmelo, Elias não apenas derrota os profetas de Baal, mas também desencadeia uma mudança. Significativa na situação climática, a chuva, tão ausente por três anos e meio, é finalmente... Anunciada por uma pequena nuvem que se forma no horizonte, evidenciando... Cumprimento da palavra de Deus. A história nos ensina lições valiosas. Confiança inabalável. Elias confiou totalmente em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram... Desafiadoras, sua confiança se manifestou tanto na seca prolongada quanto no desafio no monte. Carmelo, isso nos inspira a confiar inabalavelmente no poder de Deus? Independentemente das dificuldades que enfrentamos. Deus é soberano. A história destaca que Deus é o único verdadeiro Deus, soberano sobre a criação. Ele não está limitado por circunstâncias humanas e age de maneiras surpreendentes para cumprir seus... Propósitos. Essa soberania nos lembra que podemos confiar em Deus, ao controlar todas as coisas. Zelo pela adoração pura. A reação de Deus ao desvio do povo de Israel para a idolatria destaca seu. Zelo pela adoração pura. Ele exige nossa devoção exclusiva e não tolera a adoração a outros deuses. Isso nos chama a uma devoção sincera e a manter nossos corações afastados de... Ídolos que competem com Deus. Recompensa da obediência. A fidelidade de Elias é recompensada. Deus não apenas respondeu a sua. Orações com fogo do céu. Mas também enviou a tão esperada chuva. Essa história ressalta que... A obediência a Deus resulta em bênçãos e recompensas divinas. O poder da oração, Elias, por meio da oração fervorosa, foi instrumental na demonstração do poder de... Deus, isso enfatiza a importância da oração em nossas vidas, mostrando que Deus ouve e responde às... Petições daqueles que buscam sua face com sinceridade. Ao refletir sobre essa história, somos desafiados a aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Buscando a confiança inabalável em Deus, reconhecendo sua soberania, adorando-o exclusivamente. Obedecendo a sua palavra e mantendo uma vida de oração constante, que possamos aprender com Elias. Ser inspirados a viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se... Inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar. Apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Para marconisilvax6 arroba gmail com... Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar. A Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. E até o próximo vídeo, onde... Continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.